Tem um pedido de direito de resposta de Wilson Lima contra uma investida do Nicolau relacionada ao caso da compra dos respiradores na pandemia. Pode virar estratégia para a campanha e imagem do governador. É isso mesmo? Eu penso que sim. É o primeiro questionamento em respeito desse problema dos respiradores. Foi um problema para a imagem, foi um problema para a cidade. Várias pessoas morreram naquele colapso do sistema de saúde na primeira e na segunda onda. Mas é um problema para a disputa eleitoral também do governador, como parte da gestão dele. E isso apresentado pela primeira vez no Tribunal Regional Eleitoral, como questionamento de direito de resposta, pela equipe jurídica do governador. Eu fui olhar os argumentos que foram apresentados aqui e eles vão em detalhe, assim, num detalhezinho que tentam defender o governador, não dizendo que ele não é réu porque não dá para não dizer, ele é réu no STJ, mas dizendo que os argumentos apresentados na postagem do Nicolau não são condizentes com os fatos específicos da acusação contra o governador lá no STJ. E, a partir daí, eles falam que essa publicação pode estar insinuando, de forma caluniosa e difamatória, que o governador não é um governador honesto. É uma construção de raciocínio bem esmiuçada, bem detalhada, que é muito da capacidade do Daniel Nogueira. Nogueira e o Shoy são extremamente capazes de fazer defesas muito complexas. no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. No entanto, eu vi a postagem do Nicolau, tanto a imagem quanto o texto. Não me causou impressão de estar, de forma contrária, o que foi apresentado nos fatos, partamente demonstrados, tanto na CPI da Saúde, quanto na própria denúncia que foi feita lá na Procuradoria. Mas é claro que o detalhe da argumentação vai sempre depender da capacidade técnica desses advogados no TRE. Não sei se o Nicolau está tão bem armado, tecnicamente, no TRE, como está o governador Wilson Lima, porque ele está como um dos melhores advogados de direito eleitoral do país. Até não é só do Amazonas, o Daniel e o Shoy são extremamente capacitados, já deram farta demonstração a esse respeito. E já estiveram no protagonismo de decisões que, como você puxou o assunto, além de apresentar questões técnicas que derrubavam argumentos, e deram uma série de direitos de resposta lá com o Arthur Vigílio, em 2016, eles também apresentaram um fato material de marketing com o Arthur Vigílio, como fez, por exemplo, o doutor Paulo Lindoso, na eleição passada da Prefeitura, que, por meio de ações extremamente preparadas, tecnicamente, também apresentou material de marketing que pôde ser utilizado pela campanha adversária. Claro, o maior beneficiado naquela ocasião era a briga entre o Arthur e o Nicolau. Mas você vê que tem esse embate e tem essas possibilidades. No meio jurídico, de quem eu conversei aqui, eles consideram que esta questão dos respiradores deve ser a primeira grande questão relacionada à disputa eleitoral jurídica desse ano. Primeiro grande embate, que pode trazer tanto uma coisa muito positiva para o governador, que ele conseguir argumentos para se depender de outras publicações e postagens de outros candidatos, pelo fato de ser réu não estar diretamente associado e ninguém poder falar a esse respeito, como também não dando certo a tese do Daniel e do Choy, o TRE dá um aval para que todo mundo fale abertamente dessa questão. Mas eu coloco que a cereja do bolo diferencial aí é justamente a grande capacidade do Daniel e do Choy. E o governador se armou muito bem. Não sei se os outros estão tão bem armados, tecnicamente, a esse respeito. Nem começou a campanha, né, Rosi? Essa aqui é a verdade, pelo menos não oficialmente, né? Eu vou... Pois é, mas lembra que a gente falou assim que havia uma maleta de maldades, eu falei dessa maneira, que seriam usadas nesse período. Ele não estava atacado, o governador, sobre esses sérios e graves problemas que aconteceram na gestão dele, como também, claramente, ele deveria estar se armando de argumentos e estratégias para se defender. Para mim, isso claramente é o início de uma estratégia. E aí eu repito, a potência que tem Daniel e Choy pode ser um trator sobre os outros se eles não estiverem bem armados. Tem argumentos? Um monte. Tem um monte de argumentos, sim, fatos, declarações, material que foi utilizado em investigações. Se os outros candidatos saberão usar isso e saberão usar tecnicamente, sem dúvidas. E é claro que nós acompanharemos e informaremos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também. Muito obrigado, Rosi, pela coluna de hoje. Hoje sim, bom final de semana para todo mundo, até segunda. Bom fim de semana, até segunda, Rosi.